O filme que a gente vai falar hoje é uma adaptação da peça de teatro de mesmo nome, que tá em cartaz nos teatros há seis anos e já foi apresentada em mais de 40 cidades, ultrapassando a marca de 100 mil espectadores. É dia da gente conhecer melhor O Porteiro. Eu sou Manu Mairin, que esse é O Alguém Viu Meus Óculos. Chegou aos cinemas essa semana a comédia O Porteiro. O filme é protagonizado por Alexandre Lino, que vive o porteiro Valdisney. Não é o Walt Disney, gente, é Valdisney mesmo, esse é o nome dele. E aí tem confusão atrás de confusão. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosivalda, vivida por Cacau Protássio, ele é craque em manter essa bagunça organizada. Mas tudo isso muda quando o prédio é assaltado e o Valdisney agora precisa aprovar para o delegado, vivido por Maurício Mafrini, o Paulinho Gogó, eu amo o Paulinho Gogó. Enfim, ele precisa provar que ele pode até ser meio atrapalhado, mas ladrão ele não é. Ah, pode ser que você reconheça o prédio onde o Valdisney trabalha de outro lugar. Acontece que o porteiro faz uma homenagem muito especial à Dona Hermínia, a personagem icônica do Paulo Gustavo, na franquia Minha Mãe é uma Peça. A história desse filme se passa no mesmo edifício, localizado no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, um tempo após a Dona Hermínia ter se aposentado do cargo de síndica. Então eles falam, ah, é bom mesmo, era no tempo que Dona Hermínia era síndica, entendeu? Tem essas coisas. O filme Minha Mãe é uma Peça se passa em Niterói, né? Na verdade, mas o prédio onde foi gravado fica no Flamengo. Então é o mesmo prédio, eu acho que em O Porteiro eles não especificam a região. Tô pensando aqui agora, não lembro. Mas enfim, o prédio onde foi gravado é o mesmo e é um prédio que fica muito marcado no filme do Minha Mãe é uma Peça. Então a gente logo reconhece. Sou assim de cinco irmãos. Rodisney, Sidney, Flavisney e Paul McCartney. Paul McCartney. Não, McCartney. O Waltisney mora nesse mesmo prédio que ele trabalha. Tem um apartamentozinho ali pra ele no Play. E ele mora com a esposa e com a filha mais nova. A filha mais velha dele já tá na faculdade. Ela nem aparece no filme, mas ela é motivo de muito orgulho pra ele. Ele fala dela o tempo inteiro e deseja a mesma coisa pra filha mais nova. Que ela também vai pra faculdade, enfim, tem uma vida melhor e tal. Então ele se desdobra em 357 mil pra poder dar conta de tudo e permitir que a filha só estude. E é óbvio, um filme, uma grande homenagem a todos os porteiros do país, né? E é uma maneira da gente pensar nessa galera que não simplesmente abre a porta pra gente, né? O que já é uma super responsabilidade, né? Porque se acontece alguma coisa, algum estranho entra, a culpa é dele. Aí se ele não deixa alguém que é morador, mas que ele não conhece, ele não deixa essa pessoa entrar e fala aí Ah, eu sou morador. Ah, mas eu não tô lembrando da tua cara. Se ele não deixa a pessoa entrar, ele arruma um problema também. O negócio de ser porteiro é arrumar problema pra si mesmo, entendeu? Então, assim, além disso, ele não fica ali exatamente só abrindo e fechando porta, né? Ele ajuda a resolver um probleminha em casa, dá uma olhada no vazamento, guarda, entrega a sua encomenda, enfim. E a gente faz o quê? Dá pelo menos um bondinho, boa tarde, boa noite? Sabe da família, senta pra uma fofoquinha? Fica aí. Pau de neve, vem cadastro pra você dar um pulinho aqui em casa. É que eu tô sozinho aqui na portaria, não posso deixar a portaria sozinha. De bolo de laranja. Bom dia, Dona Delay. O espetáculo e agora o filme foram criados através de entrevistas com diversos porteiros nordestinos que foram em busca de oportunidade de trabalho ou aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. No material que foi enviado pra imprensa, o Alexandre Lino explica um pouco do processo de criação do protagonista Walt Disney. Então eu vou ler um pedaço pra vocês. Ele fala assim, Por minha própria natureza e vocação, acho que já estava predestinado a viver esse personagem. Eu, artista nordestino, migrei pro Rio de Janeiro em busca da realização dos meus sonhos. A minha bagagem carregava as mesmas expectativas, alegria e uma força que se iguala a de milhares de porteiros. Quando escolhemos fazer a peça, o diretor e autor Paulo Fontenelle e eu decidimos juntos que seria um reflexo da realidade. Fomos às ruas e portarias de inúmeros prédios pra ouvir os porteiros e suas histórias de vida bem-humoradas e repletas de superação. Esse material foi mais do que suficiente pra criação da dramaturgia pro filme, pro espetáculo e pro meu trabalho como ator. E ao contrário do senso comum, invisíveis não são as pessoas, invisíveis são suas histórias. E eu assisti o espetáculo porteiro no Sesc Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, quando meio que o espetáculo estreou em 2017. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia virar filme, porque eu acho o Alexandre Lino um ator muito bom. E que tem pouco espaço na TV, por exemplo, que é o lugar onde o ator consegue mais visibilidade, né? Pra poder se projetar, pra poder ter uma renda um pouco mais fixa. Então assim, eu acho que ele tem menos espaço do que deveria, levando-se em consideração quão bom ele é. E aí, o longa, obviamente, tem sim momentos que são não tão felizes assim. E eu estaria não sendo eu mesma se eu não viesse aqui falar pra vocês essas coisas, né? Essa coisa assim, esse meu lado acadêmico chato. Então, eu acho que é importante também trazer essas coisas aqui. Então, o filme tem clichês e reforço de estereótipos ruins. Tem momentos com uma energia, ai, vamos colocar isso aqui que vai ficar muito legal. E pra mim, não rolou, entendeu? Por exemplo, a moça na reunião de condomínio, que fica o tempo inteiro falando, tá ali, tá tendo uma confusão na reunião de condomínio. Ela o tempo inteiro falando, minha pombagira vai descer, minha pombagira vai descer. E aí tem uma hora que fala assim, ah, o senhor tá deixando entrar animais que não podem. No elevador, aí ela, ah, galinha pra minha casa. Então, assim, não sei. Achei que reforçou um estereótipo estranho, sabe? Ela dando um show ali no meio da reunião de condomínio. Eu não curti também a construção das duas jovens que são viciadas ali no Instagram, né? Embora elas tenham até um papel muito relevante no filme. A confusão meio que começa e termina por causa delas, assim. Elas têm um papel relevante. Mas a construção desses personagens, achei um pouco estereotipada demais. E eu acho que é uma crítica, de alguma forma, né? É um estereotipado crítico a quem tá ali o tempo inteiro mexendo no celular e fazendo dancinha pra qualquer coisa e tal, e não tem muita, assim, profundidade. Acho que a crítica é válida, né? A gente tem que criticar realmente esse tipo de produtor de conteúdo, de influenciador, que não acrescenta em nada, tá aí ganhando milhões. E, no fim das contas, se duvidar, ainda faz uma besteira. Eu acho, porém, que é um jeito já meio batido, entendeu? Fica assim, ah, viciada em dancinha. A galera fica, ah, a rede social é só dancinha. Hoje em dia, quem faz só dancinha em rede social é quem meio que é bailarino, entendeu? As outras pessoas, elas estão indo além. Nem que seja falando besteira. Então, eu achei meio batido. Eu acho que dá pra fazer essa crítica de uma outra maneira. Sei como, não. Mas fiquei assim, ah, achei mais do mesmo, assim. Então, são duas personagens que são muito importantes pro filme, mas que a construção delas eu achei meio... Tá bem, entendeu? Tá bem. Além disso, a psicóloga, vivida pela Aline Campos, ela é todolítica, namastê, florais. E isso é muito engraçado. Dei boas gargalhadas, mas, como eu disse, eu sou uma pessoa chata acadêmica que entende o quanto filmes de comédia podem servir a... Podem ajudar a formar e reforçar conceitos e, por consequência, estereótipos. Então, não poderia passar sem pontuar essas coisas, né? Então, também essa coisa da psicóloga, que é muito namastê florais e parece que o psicólogo é sempre uma coisa muito, assim, aleatória, não ancorada na realidade cotidiana, né? Mas é isso, assim. Assim, no geral, dito tudo isso, né? Acho que... Falo novamente, não seria eu não fizesse... Viesse fazer essa chatice aqui de comentar esses pontos que eu acho importantes. Vale muito a pena assistir esse filme. Você certamente vai dar muitas e ótimas risadas. O elenco é muito bom. Eu sou muito fã de todo mundo que tá ali, sabe? Eu acho todo mundo muito bom naquilo que faz, da galera que tá nesse filme. O tempo da comédia de todo mundo é muito bom. E, como já dito, né? É um filme que também mostra a nossa relação com os porteiros. Então, você vê todos os personagens ali representando todos nós. Desde quem não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não fala nada, finge que o porteiro não existe. Até quem dá uma comida, dá um lanche, dá um bolo, dá... Minha mãe é essa pessoa. O dia inteiro tá dando um lanche, uma refeição, um negócio pro porteiro. Quem chama pra resolver um perrengue. Todos esses tipos de pessoas estão retratados ali neste filme. Tem também, ótimo, que aí tem assim, não só, embora a figura central seja o porteiro e tudo que acontece em torno dele, se passa num prédio. Então, tem coisas que acontecem em prédios. E quem mora em prédios, obviamente, vai se identificar muito. Então, tem uma treta super atual, que é a treta do síndico externo contratado. Tipo, ninguém mais quer ser síndico no prédio, ninguém aguenta mais ser síndico. Ou é sempre o mesmo síndico, que é a única pessoa que aceita. Então, tem o síndico externo contratado. Vários prédios que conheço têm isso agora. E aí, é óbvio que vai dar problema. Que é um síndico que cuida de 15 prédios e passa lá de vez em quando. Então, essa é uma treta ótima de acompanhar também. Acho muito interessante. E é aquilo. Todo mundo que já morou em prédio vai se identificar com alguma coisa, porque todas as tretas estão ali. Então, você tem o barraco da reunião de condomínio, você tem a vizinha, muito maconheira. Todo mundo tem o vizinho maconheira. Todo mundo. Não importa o prédio, você mora em algum momento, a marola vai subir, vai chegar na sua janela. Eu tenho. Eu não sei quem é. Não sei se está na minha esquerda, direita, em cima ou embaixo. Mas o cheiro da marola chega na minha janela. Todo mundo tem esse vizinho, entendeu? Então, assim, essa pessoa também está retratada no filme, de maneira muito divertida. Tem aquele casal trepando em alto e bom som para todo o país ouvir. A alegria, né? Aquela alegria que a pessoa não pode guardar só pra ela. Tudo está ali. Tem gente que se odeia, tem gente que se ama. E o pobre do Walt Disney ali no meio. Esse foi O Porteiro. Se você gostou do filme, se você gostou do vídeo, por favor, me deixe saber aqui na descrição. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores. Então, considere apoiar o nosso canal. Você vê os nossos vídeos em primeira mão. e ainda ajuda na produção de conteúdo. Eu tenho comprado muitos equipamentos, né? Para melhorar essa produção de diversas formas. Seja em captação, seja em edição, seja em tempo e disponibilidade e dinheiro para ir aos eventos. Então, eu tenho investido muito aqui. Tirado do meu bolso, seria legal e bom e interessante se todos puderem contribuir para que isso possa continuar acontecendo. Agradecerei imensamente. Também está aqui na minha descrição as redes sociais, minhas redes sociais. Se você não pode ajudar como apoiador, você pode ajudar me seguindo nas redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, assistindo as publicidades aqui do YouTube até o final. São inúmeras maneiras de ajudar um produtor de conteúdo, não é mesmo? É isso. Obrigada. Beijos e até a próxima.